Oi gente, tudo bom com vocês? Tô fazendo aqui em casa um centro de mesa, né? Pra lembrancinha, pro aniversário do meu sobrinho. E aí como eu achei super prático, facinho de fazer e com o material assim, digamos que o material base dele é um reciclável, que é a lata, né? De leite. Então eu achei super prático, você pode juntar aí na tua casa pra poder fazer essa lembrancinha, né? Ou esse centro de mesa, que na verdade é a mesma coisa, que é centro de mesa e depois fica como lembrancinha também pra pessoa levar pra casa. Então você pode juntar na sua casa, pode ser a lata de aptamil, pode ser a do nan, tem vários tamanhos, né? E aí vai da sua preferência, do seu gosto. Mas dá pra fazer com todas, porque o que só vai mudar mesmo são as medidas, né? O tamanho e tal. Mas eu vou fazer com essa aqui de leite ninho e com a nan também de 380 gramas. Mas que é praticamente a mesma medida da de ninho, que é de 400 gramas. Então pra fazer assim o adesivo, por exemplo, pra colocar aqui na frente, dá pra colocar com o adesivo da mesma medida, tá? Então vou fazer aqui os centros de mesa com vocês. Eu achei assim bem fácil, queria compartilhar pra quem aí vai fazer festinha, pra quem tá pensando em fazer. É bom que já pode ir juntando as latas em casa, pedir pro vizinho, porque não é uma coisa assim difícil de conseguir. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Mas eu tô com as latas aqui, ó. Tirei o rótulo delas. Essa aqui é a ninho, né? De 380 gramas. E essa aqui é a nan, de 400 gramas. Então tirei o rótulo delas. Passei uma aguinha. Agora a gente vai decorar. Em relação às latas, duas tem a mesma medida, praticamente. O rapaz mediu na hora. Eu levei a lata na hora que eu fui encomendar os adesivos. Então ele foi lá e mediu. Então, ó, aqui tá os adesivos. Micael, um aninho, ele fez a arte pra gente, enviou. E aí minha cunhada aprovou. Então essa aqui é a arte no tamanho da lata que a gente precisa. Ó. E a lata prontinha. Olha, depois de personalizada, tudo bonitinho. Ela fica assim. Olha que gracinha. Fica muito bonitinho, gente. Então vale super a pena você fazer pra lembrancinha, centro de mesa, ó. Você ainda pode colocar um detalhe aqui nessa parte de baixo. Que também fica muito legal aqui nessa parte aqui, ó. Da lata que tá aparecendo. Prata, tá vendo? Em alumínio, tá vendo? Então pode botar aqui uma fitinha, aquelas de bolinha. Qualquer coisa que vai ser assim um charme a mais pra lembrancinha. Mas assim ela já ficou linda, ó. Aí você pode botar a bola personalizada, ou com o nome da criança, ou com o tema, né? Eu coloquei essa, mas é provisória, porque vai entrar outra aqui. Com o tema de astronauta mesmo. Mas a lata ficou assim. E essa que nós vamos fazer. Eu achei super prática, super fácil. Fazer esse centro de mesa. Então a gente vai precisar do TNT, da cor, né? Do tema aí, da cor que você escolher. O nosso aqui é azul. A arte, né? Impressa, que ela veio inteira. Aí eu só cortei. Mas também é super fácil, porque é tudo reto, né? Então, a arte. A fita pra fazer o laço. E aí você pode escolher o tamanho que você quer. Eu acho que essa assim, grossinha, fica mais bonito. O laço mais grosso e maiorzinho. Dá um charme a mais. Então, se eu não me engano, acho que essa aqui é de nove. Só mesmo no olho. Esse aqui eu não vi tamanho nem nada. Fui no olhômetro. Vi que essa é grossinha. Então, dá pra fazer tranquilamente. E isso aqui pra botar a bola. Ó. Aquela varetinha de colocar a bola ali. Esse aqui, no caso, o nome é suporte pra balão. Ó. Ele veio com dez. E eu comprei dois pacotinhos. Mas tem gente que faz a lata também. Sem o balãozinho. Só a lata. Que é só pra colocar doces dentro. Só pra enfeitar a mesa e tal. Então, tem gente que nem coloca o balão. Então, é opcional. Pode ficar assim só a latinha. Que também já fica muito bonitinha. E outra coisa que a gente vai usar é elásticozinhos. Ó. Esses elásticos de cabelo. Aqui eu peguei o pote da minha filha. Da Manu. Mas esses elásticozinhos é super baratinhos. E ajuda muito aqui pra amarrar o laço. Pra prender as coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu colocar o celular aqui. Pra gente começar a fazer. Então, aqui a primeira coisa. A gente vai cortar o TNT. Eu não medi certinho mais. É porque tudo depende da forma como você quer. Mas, peguei aqui a régua pra ver. Pra dar uma medida aproximada aí pra vocês. Ó. Aquela primeira que eu fiz ali. Vamos ver quanto que tem. Aqui trinta mais... Quase dez. Então, quarenta centímetros. Tá? Você pode cortar quarenta por quarenta. Ó. Vou cortar aqui. Mas, você também vai ajeitando do tamanho que você quiser. Se quiser que o paninho fique... É que ele fique maior. Tudo mais armado, sabe? Ou um pouco menor. Mas, eu vou deixar aqui o quarenta por quarenta mesmo. Pra vocês verem como que vai ficar. Se sair um pouco torto. Não tem tanto problema. Porque não dá pra ver, né? O troço fica todinho pra cima assim. Sabe? Meio dobradinho. Então, não tem tanto problema. E aí, agora a gente vai colocar aqui em cima da lata. No meio, centralizado. Certinho. E vai tampar. Ó. Tampou. Puxa pra cima as pontas. Eu gosto de deixar essas partes assim, que vai ficar mais curta, pra dentro. Tá vendo? Pra dentro, pra dentro. Pra dentro. E aí, as pontinhas vai ficar pra cima. Ó. Só puxar tudo, gente. Só puxar tudo. Fez assim. Depois arruma. Então, só pra... Pra poder amarrar mesmo. E aí, a gente vai pegar o elásticozinho. Soltei tudo. Eu tenho aqui de várias cores, né? Que minha filha usa. Então, eu vou pegar da cor do negócio. Vou pegar um vermelho também, que eu vou precisar. Já? Vou deixar aqui separado. Ó. Aí, com o elástico, a gente vai amarrar, gente. Soltei o negócio aqui. Pra amarrar com a tampa, na lata mesmo. Ó. Não precisa tirar. Aí, vou dar aqui duas voltinhas. Já é o suficiente. E aí, você só vai ajeitando pra ficar bem bonito. Ó. Tá vendo? E aí, se você for colocar o suporte pra bola, antes de fazer isso, você dá um furinho aqui no meio. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu coloco de novo. Mas, você vai... Com o pano mesmo já aqui, você vai fazer um furinho aqui no meio. Você pode fazer com o bico da cola quente. Pode esquentar uma faquinha ou alguma coisa. Mas, como que eu tô fazendo? Tô fazendo isso aqui, ó. Tô esquentando. Um palito de churrasco. Tô vindo aqui bem no meio e... Afundando o palito. E aí, já fura logo o pano junto. Porque você quer TNT, né? Então, esquenta rapidinho. E aí, gente, ó. Super fácil. Você vem com o troço aqui, com o canudo. Enfia. Eu nem deixo o buraquinho muito largo, não. Eu deixo até menorzinho. Que é pro... Pro negócio da bola não ficar balançando. Pra ficar firme. Tá vendo? Então, eu faço o buraquinho um pouquinho menor. E aí, com o canudo mesmo, eu dou uma aberturinha só pra ele entrar. E aí, ó. Ele fica firme. Ó. Tá vendo? Então, super, super fácil. E aí, deixa eu tirar esse aqui pra ficar... Mais tranquilo de arrumar aqui o paninho. Aí, depois eu abro ali e boto no meio. Ó. Fica mais fácil de passar o elástico. E ficar mais apertadinho aqui na parte de baixo. Tá vendo? Agora eu boto o canudinho aqui no meio. Prontinho aqui. Agora, pode tirar a tampa tranquilamente. E aí, eu vou colocar... Ó. Aí, fica assim, ó. Certinho. Agora, eu vou colocar o adesivo. Pode colocar antes de arrumar o pano. Pode colocar depois. Isso aí não importa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, agora é só a gente aplicar o adesivo na lata. Centralizar aqui bonitinho. Olha que linda que fica. Fica muito bonitinho. E aí, só colocar o suportezinho pra colocar a bola aqui na ponta. Ó. Pra quem for usar a bola. E agora, a gente vai fazer o lacinho. Então, a fita de cetim. Eu vou cortar aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pra ver o tamanho aproximado. Então, eu vou cortar aqui e vou ver a medida pra vocês. Porque eu não tô fazendo nada com medida. Então, eu só vou fazendo, sabe? Então, aqui, ó. 30 mais 15. Então, aproximadamente 45 centímetros. Mas, você vê o tamanho que vai ficar bom pra você. A sua preferência. E aí, pro laço, a gente vai fazer assim. Vai colocar aqui. Vai fazer esse símbolo assim. Tipo aquele símbolo do... Do câncer de mama. Sabe? Então, a gente faz isso. Segura. E puxa pra cá. Ó. Vai ficar assim. Tipo um laço mesmo, né? Pra eu explicar, sou ótima. Mas, faz isso aqui. E depois, pega o elásticozinho. Vou pegar na cor vermelha. Pra ficar da mesma cor. Ó. Aí, vai passar nesse lado aqui no meio. Pra ficar no meio. Tá vendo? Certinho. Vai dar mais uma voltinha. Eu acho que só duas voltas é o suficiente. Porque é só pra prender um pouquinho. E aí, ó. Tá vendo? Ficou um lacinho super fácil. E você pode ir, ó. É, arrumando. Pra ficar bem bonito. Com as fitas... Ó. A parte brilhosa pra fora. Não a parte fosca. E tá feito o laço, gente. Ó. Tá pronto, praticamente. E aí, se você quiser. Você já pode colar assim ali. Com cola quente. Ou cola de silicone. Porém, pra fazer um acabamento aqui pra esse elástico. Eu gosto de passar essa fita aqui. E aí, já deixo um pedaço maior que é pra poder amarrar ali. E não só colar. Porque colar pode soltar. Né? Então, deixa eu ver. Vou cortar aqui mais um pedaço da fita. Ó. Aí, vou passar aqui no meio. E vou amarrar. Aqui no meio. Ó. Amarrei. Não vou apertar muito. Que é pra... Não ficar tudo amassado aqui. Ó. Tem que ir ajeitando. Tem que ir ajeitando. Vai ficar... Bonitinho. E agora, essa parte aqui que eu amarrei. Eu vou... Passar em volta aqui. E vou amarrar. Essa parte aqui pra frente. Assim. Assim. E vou amarrar aqui atrás, ó. Vou dar dois nozinhos aqui. Pra não sair. Pronto. Pronto. Bem apertadinho. Aí, você pode tirar as pontinhas aqui com a tesoura. Pra não ficar aparecendo. Ó. E aí, só ir ajeitando o laço aqui, gente. Ó. Bota pra frente. Aqui, pra dar um acabamento a mais, eu vou cortar aqui meio que em diagonal, ó. Tá vendo? Ó. Dá total diferença. Dá muita diferença. E aí, fica assim, gente. Bem fofo, ó. Até eu que não sou muito bom em laço. O laço sai perfeitinho. Sai lindo. E aí, só colocar a bolinha aqui mesmo. Ou não colocar a bola, não colocar o suporte. Que também fica super bacana pra colocar doce dentro. Pra dar de lembrancinho. Colocar... É... Colocar... É... Suspiro. Ou então, um brinde pras crianças. Um fone, um relógio. Enfim, gente. É pra muita coisa. A tampa sai, né? E volta com facilidade. Então, eu achei uma lembrancinha super útil, né? Pra dar pros convidados. E não é difícil. Achei, assim, super fácil. E rapidinha de fazer. Então, ficou assim. E aí? Gostaram? Eu amei. E aí? Amém.